E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo daquele jogo topzera Frostborn da Kefi, que é mistura de Last Day, mistura de Grinsoul e mistura de Jurassic Survival Cara, que do Jurassic Survival você entra na matinha ali, se esconde... Cara, o jogo é lindo demais Se você não viu meu vídeo de ontem, nós estamos juntos, eu e Balta na mesma família aí É o primeiro link na descrição e vai abrotando o like e vai deixando o que vocês curtiram aí galera Free Fire também, tá aí o link do Free Fire, apoia o canal do Tubarão no Free Fire Conto com o apoio de vocês, vai ser jogo sobre vence, Free Fire, tudo aqui Que a gente aqui é carne de pescoço, vamos embora pro vídeo que a dica é fenomenal O vídeo de hoje rapaziada é uma dica do inscrito Nopper Se eu não me engano é assim que se fala, se não for me perdoa meu camarada Ele passou Tubarão, eu achei uma estratégia fenomenal E eu quero que você traga aí, eu vou estar trazendo pra vocês aqui Que é onde vocês conseguiriam muito itens raros e muitas armas Fácil, fácil, fácil galera Num tempo curto demais, beleza? Mas vamos aqui na nossa base aí, que eu quero ver se vocês vão assistir esse vídeo até o final Porque esse aqui vai ajudar vocês, cara É uma dica topzera demais Quero mandar um salve aí pra esse inscrito que mitou, cara Mitou aí nessa parada aí, beleza? Vamos construir uma paradinha aqui, galera Vamos ver se eu tô com lança Eu já tô com lança? Minha lança tá na merdinha, galera Vamos criar uma lança aqui, beleza? Eu vou criar uma lança e vou equipar meu personagem aqui e já volto Então beleza, vamos pra dica aí Vamos rapidamente aqui pra dica, galera Vamos rapidamente aqui pra dica aqui Porque aqui a gente é carne de pescoço, não pode perder tempo Vambora A estratégia coincide aqui, ó galera, ó A estratégia é essa daqui Vocês vão nessa parada aqui, ó Encruzilhada rochosa Ou Vocês vão vir nessa parada aqui, ó Vão vir nessa parada aqui, ó Tá vendo aí, ó Floresta da Ingra Beleza? Floresta da Ingra Vamos botar um correio aqui Vambora Vambora Eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer aqui Vocês vão ver Qual é a estratégia topzera de marma Tem que assistir o vídeo, galera Tem que assistir, botar o like e compartilhar com todo mundo Porque eu não vi nenhum canal fazendo essa estratégia aqui E nós vamos que vamos Porque a parada aqui é insana, cara Ah, moleque O bagulho aqui tá top, galera O bagulho aqui tá top Eu curti demais essa parada aqui carrega muito rápido, mano Ó, chegamos aqui Chegamos aqui Vambora aqui, ó Você, ó Vamos pegar essa frutinha aqui, ó Beleza Deixa esse lobo Esse lobo é chato, cara Esse lobo é chato Vamos direto aqui pra meiuca aqui, ó Beleza Show de bola Vamos passar por aqui Vamos matar o like esse zumbi aqui Que tá dando mole pra gente aqui A gente já sapeca ele, tá? Beleza Show de bola Ó Vamos vir aqui, ó Tá vendo ali, ó Nosso objetivo vai ser somente os caixotes E nessas florestas aqui No modo PVE aqui Offline Tem muita coisa Pega aí, ó Show Porque tem a cordinha ali, né É, ajuda, né, cara Ajuda Beleza Vamos matar esse candango aqui, ó Boa Se a gente precisar de comida aqui A gente pega Apesar que eu tô com a tadura, né, cara Eu tô com a tadura Vambora Vamos abrir aqui, ó Vamos pegar o like esse puto aqui, ó Beleza Show de bola Sempre vem aqui assim de frente pra gente É o que tem mais vida Opa Nível 19 com vocês Ha, ha, ha Moleque O jogo tá top demais O barulho fica empolgadão, galera, ó Ah, tá dura Beleza Show de bola Vambora Vamos caçar outro Os outros caixotes Beleza Não tá pra cá Vambora A gente só vai caçar os caixotes Eu vou tá mostrando pra vocês Como a gente vai ficar boladão Tá, galera Aí vocês tem que vir com a arminha aí, ó Repara que eu tô até sem roupa, tá Por quê, galera? Eu tô sem roupa aqui Porque eu quero pegar os outros caixotes aqui Vambora Ó, já tá vindo pra cá Tá vindo os dois, galera Tá vindo os dois aí Beleza Show de bola Ó, ó, ó Vambora Sapeca ele ali, galera Sapeca ele ali Porque a gente tá com a nossa vida ali Ferrada aí, ó Show Show de bola Beleza Pega aí, ó Vamos começar as frutinhas aqui Vamos equipar aqui Vamos comer essa carne aqui também Beleza Show de bola Vamos Vamos encher nossa vida aqui, ó Show, moleque Show Vambora Vamos passar por aqui Vamos passar por aqui Que a gente vai lá pro finalzinho lá Ó, tá vendo que aqui não tem, galera? Aqui não tem, ó Pega aí, ó Ó, tá vendo? Vê esse puta aqui Ele viu a gente, cara Às vezes ele vê a gente É complicado, galera É complicado Vai ver a gente Beleza, vambora Vambora Não tá pra cá Deve estar pra lá Os outros dois caixotes Então Ó, os dois caixotes ali, ó Vamos matar aquele candango ali De boa Vamos deixar ele ver a gente Que a gente só mata ele Pega os dois caixotes Vocês vão ver a gente Vocês vão ver a estratégia aqui Topzera demais Pega aí Vambora Tubinha Vamos ver se vem a carne aqui Se não vem a carne aqui A gente O que que a gente faz? Opa Ó, não veio Pega tudo aí, ó Show de bola Beleza, beleza, beleza Vamos abrir aqui Repara aí, ó Galera Repara aqui Não veio Se não vier a carne aqui, ó Ó, tá vendo aí, ó Um item diferente aqui, ó Machado de arremesso, ó É, raridade Em comum Beleza? Show de bola Ó, já pegamos um item topzão aqui, ó Vamos comer essa paradinha aqui Beleza, show de bola O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos meter o pé Vamos meter o pé Só vou pegar essa frutinha aqui, ó Galera Só vou pegar essa frutinha aqui Que a gente vai Vai comer logo agora Não vou encher a vida aqui Com essa atadurazinha aqui Que ela enche bastante a vida, beleza? Vambora Vamos meter o pé aqui, galera Vocês vão ver Vou sair do mapa aqui Não vou fazer corte nenhum Vocês vão ver Que vai renovar, galera Vai renovar Repara aí, ó Repara essa paradinha aí, ó Vou entrar de novo aqui Beleza? Vou entrar de novo E vocês vão ver aqui O loot vai renovar E você, ó Aproveita que a Kefi Vai tirar essa porra do jogo, malandro O maior bug O maior bug do jogo, cara O maior bug do jogo Beleza? Vamos matar logo esse puto aqui, galera Que a gente já pega essa frutinha aqui, ó Beleza? Show Beleza? Pega aqui, ó Tá bonito Pega a roupa dele aí, ó Beleza Show de bola Ó, ó, ó Os caixotes ali Tem dois caixotes ali O que eu vou fazer aqui, galera? Já vamos matar esse candango aqui por trás Que é o lobão Lobão safado Lobão é chato Ah, ele virou na hora, cara Na hora ele virou aí Esse lobão é carne de pescoço, beleza? Pega a hidratadura aí Boa Cadê? Vamos comer aqui, ó Vamos comer aqui Beleza Show Vamos comer essa carnezinha aqui Vamos pegar esse pano aqui Tá maneiro, ó Repara aí, ó Vamos abrir esse caixote aqui Depois a gente vai abrir o outro caixote lá, tá? Ó Ó, moleque Ó Renovou Tá vendo aí, ó Show Essa carne aqui é muito boa Pra gente encher nossa vida Cara, eu não peguei? Eu pensei que eu tinha pego, cara Eu pensei que eu tinha pego Não peguei, ó Vamos pegar tudo aqui, ó Show de bola Vamos entrar aqui, ó Pra gente poder ver Quanto que a gente vai encher de vida aqui, ó Beleza Show Aí sim, moleque Aí sim Ó, um caixote já tá aberto Vamos pegar logo aquele outro de frente ali Deixa ele vir de frente Beleza Ó Chamei Chamei o escudão aqui, ó Beleza Show de bola Chamei o poder do escudo, compadre Que aqui o tubarão é carne de pescoço mesmo, mano Ó Ó, galera Caraca Olha isso aqui, malandro Olha isso aqui Olha isso Ah, moleque Show Show de bola Pegamos tudo aqui, ó Tem um corativo até pra gente botar ali Depois a gente bota, cara Vamos lá Vamos caçar aqui, ó Outro caixote Não tá pra cá Tá pra lá, galera Ó, tá vendo ali, ó Tá pra lá Vocês ficam ligeiros aí, ó Vou fazer mais uma vez com vocês Pra vocês verem que o bagulho aqui É frenético, cara Ó Vamos matar logo esse puta aqui, ó Beleza Show Você abaixa aqui, tuba Pega aqui Ah, ele viu a gente Ele viu a gente Ele viu a gente Esse cara aqui é carne de pescoço Beleza Você pega ele, ó Boa, boa Show Vamos lá Vamos abrir aqui a parada aqui Pra gente poder pegar os itens daqui E vocês verem que A parada aqui que o tuba fala É, ó Pegamos Show de bola Vamos entrar aqui, ó Vamos comer Essa carnezinha aqui, ó Beleza E vamos encher a vida toda, tá Ó Show Show de bola 67 Pega essa frutinha aqui, ó Na cara dele E vamos meter o pé Opa Um de imposto aí Tô roubando a gente pra caraca Tem negócio de imposto ali Até agora eu não entendi muito bem Como é que funciona aquela parada Se você sabe Deixa aí no comentário Porque a parada aqui tá louca Vamos a última vez aqui, cara Esse truque é fenomenal Até babei aqui, galera Até babei aqui Porque a parada do tubarão fica empolgado Vai brotando um like Quero ver quem tá assistindo o vídeo até agora Bota assim Hashtag até agora Malandro O jogo tá fenomenal Ó, ó, ó Tá vendo aí, rapaziada Ó, vamos entrar aqui, ó A gente tem que caçar os caixotes A gente tem que caçar os caixotes aqui, ó Tem um caixote ali, ó Então o que eu vou fazer aqui, ó Já vou sapecar aquele candango ali, ó Já vou sapecar aquele candango ali por trás Vem na estratégia aqui, ó Faz uma arminha dessa daqui Cara, olha isso daqui Vocês tão vendo que eu não sou pro play Nem nada Sou noobzão Junto com vocês aí, ó Ó, olha isso Vamos pegar logo esse candango aqui, cara Veio os dois Infelizmente o cara viu a gente Beleza, show, show de bola Pega ele aí, ó Vamos lá, sapeca ele, tuba Sapeca ele, sapeca ele Boa Pega aí, ó Pega aí Boa, cordinha Pega aí a comidinha aí Vamos comer as três frutinhas As cinco frutinhas que tem aqui, ó Show, show de bola Beleza Vou... Vou tá enchendo essa vida logo aqui Pra evitar problema, tá, galera Pra evitar problema Ó, mais um baúzinho aqui É só sair e voltar Só sair e voltar Só sair e voltar Porque ela renova, cara Ela renova, ó Pegamos um facão boladão aqui Vamos ver esse facão aqui, ó Ó Caraca, pensei que eu tinha pego Eu não peguei, cara Que macumba é essa, tuba? Pega aí, ó, facão Olha isso Oito de dano, cara Oito de dano Fedorento Fedorento Faca enfer... Faca enferrujada Vamos equipar ela Esse aqui é quanto? É doze de dano, mano Não vou equipar ela, não Ela é... Ela a gente não sabe Como é que funciona Beleza, show Vambora aqui, ó Vamos por fora aqui, galera Vamos por fora Ó Tem mais zumbi pra cá Beleza Vamos chegar no meio lá A gente pega e vai, ó Repara que eu não tô batendo de frente Se você ficar o dia todo nisso aqui Você vai conseguir muitas armas, cara Muitas armas mesmo No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Todos os itens raros que eu peguei Beleza? Quem quiser ver meus vídeos Meus itens raros Deixa nos comentários aí Beleza? Vamos lá Pega esses aqui 75 aqui Esses caras aqui É carne de pescoço, mano É boladão mesmo Esses daqui, né Beleza, show Vamos encher nossa vida aí, ó Boa Enchemos aí, ó 100% aí Ficamos como? Beleza, show Vamos pegar logo esse aqui Por trás aqui, galera Vamos pegar logo esse aqui, ó Rapaz Tem que pegar o lobão Lobão já viu a gente Aí deu ruim, galera Aí deu ruim Ó Aí deu ruim, beleza Usei o escudão aqui, ó Beleza, show Show de bola Vem, 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 neném Vem Boa Aí pensei que o escudo ia dar Tempo, mas não deu, tá? Não deu Pega aí, ó Tá bonito Pegou, pegou, pegou Pega aqui, ó Desse puto aqui, beleza Show Pega a arvinha aqui, ó Olha lá Outro caixote ali, galera Ou é o mesmo? Não, tá os dois juntinhos ali É outro caixote, beleza Show Aí sim, galera Ó, vou encher minha vida aqui Pra evitar problema Ó, galera, ó Fiz três vezes Vocês vão ver o quanto de coisa Que eu peguei, cara Ó Carnizão Carnizona aí Ah, tá certo Tô fazendo errado, cara Vamos comer com essa carnezinha aqui Beleza, show Vamos com essas três furutinhas aqui Show Pega esse osso aqui, tá? Peguei uma poção diferente ali, ó Ele veio aqui Ele veio aqui morrer Ele veio morrer Ele veio morrer Beleza, show de bola Essa é a estratégia topzera Pra você ficar como boladão mesmo Boladão, tá? Olha isso Tá vendo aí, ó Tá vendo aí, galera? O que eu peguei aqui, ó Peguei essa parada aqui Cadê? Eu vou deixar Essa plantinha lá Vou comer essas duas carnes aqui Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Bota cheinha Tá vendo aí? Bota cheinha Então, rapaziada O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado Valeu, vai deixando o like Porque nós estamos juntos aí Nós somos carne de pescoço mesmo Valeu Um abração Fui Toma Ha, 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 ha Mulher Tchau